Música Opa, esse aqui não quer parar, é pontinho É no outro cabo Isso aqui é a cadeira Primeiro a gente pega uma pontinha A cadeira Eu vou montar a cadeira Vou montar uma cadeira Não, eu tô montando Não, eu tô montando Dois pés de couve Dois pés de couve Dois pés de couve Tem que desmontar Ai eu vou amarrar Meu cabelo Olha, se vai tá vindo de lá Tá fazendo tudo O Carol Como é que será que se monta isso aqui Eu não sei Eu também não sei A cadeira aqui Até ele tá certo Não saiba Olha o papelzinho Ai Eu não vou quebrar Agora Eu vou pegar um garfo pra me comer Entendeu? A gente vai guardando aqui dentro Prata tesoura Quem não quer desengachar Vamos poder mudar Tá se vendo? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um peixinho Eu tenho um peixe É um peixe O lixo de carro É um peixe de tinta É um peixe de tinta É um peixe de tinta É, fica afim do seu palco, de levantar. É, fica certário, tá perguntando. Não, vai ficar com o ar. Vai, vamos fazer. Vamos, amiga, vamos seguir. Vem aqui, Carol, vem calcular. Olha aí. Tá, não fica afim. Quem quer começar? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. A gente tem que tirar a foto daqui pra lá. Vem aquela velha ali. Tá comendo? Ai, vem pra dar o olho, vai. Não, não vou chegar. Vai, tô chegando ali. É, cai que vai pra barra. É, cai que vai pra barra. É, cai que vai pra barra. Só ir com o da vacinha? Não, não, não. Peraí, peraí. Tá com você. Eu não quero. Vou lhe pegar, tá? O microfone? Posso pegar? Você entrevista as pessoas? Não, não. Entrevista as amiguinhas, né? Com microfone de repórter. Pode ser? Se você aceitar, eu vou lhe pegar. Vem, cara. Você aceita? Vem. Vem. Vem, a gente vai brincar. Oi, oi, oi. Alguém vai no seu canal. Vai, vai. Vai pra lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu só gosto de ser perente. Lindo. Lindo. Eu tô olhando. Tá olhando pra mim. Vai, vai. Naomi, feliz aniversário. Vai, na minha vida. Isso. Naomi, feliz aniversário. Um beijo bem grande pra você. O que que é pra falar? Um recadinho pra Naomi. Feliz aniversário. Ela falou que eu tenho que falar feliz aniversário. Um recadinho pra Naomi. Um beijo bem grande pra você. Eu te amo muito, muito, muito. Parabéns. Feliz aniversário. Um beijo. E eu te amo muito, 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 minha lindinha. E uma torrada. O meu só metade da torrada, o copo de coisa, deitou lá. Alô, Naomi. Tá feliz o aniversário? Não. Tira uma foto bem bonita pra dar pra vó. Por quê? Tá. Fala. Fala, talvez. Tu é tão bonita. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Hã? Fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa, assim. Feliz aniversário, Naomi. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns. 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 Não vai apagar nunca mais os olhos dela. Ai, 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 ai. Aqui que dá help. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora vamos pra cima. É você, Naomi. Um recado pra ela. Parabéns. Parabéns. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Muitos anos de vida. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns. Parabéns. Parabéns pra você. Parabéns, Naomi. Tudo de bom pra ti. Muitas felicidades. Bastante anos de vida. É um recado do vovô. O vovô te ama. Alô, Naomi. Parabéns. Eu vou morrer, tá? Felicidade. De muitos anos de vida, tá? Saúde e muita paz, tá? Um beijo. Parabéns. 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 Não sei. Vamos ver. Que ela seja muito feliz. Feliz aniversário. É isso. É isso. De Ideal. O que é isso? O que é isso?